Olha isso cara, essa corticinha né, que top! Um jogo bem simples, bem feito e é muito legal e viciante esse jogo. Olá, sejam bem-sudos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Metallica. Pra quem não me conhece, galera, estou trazendo esse jogo aqui que ele tem muito a cara de um pet simulator. Só que um pet simulator com robôs, olha só que fofinho meus robôzinhos aqui. Então eu vou mostrar pra vocês como é que joga e tal, como é esse jogo. Vocês podem estar vendo aí que eu joguei pouquinho na verdade, né, eu joguei na minha conta secundária pouquinho. Pra ver como é que era e cara, eu gostei demais, tem até corticinha. Vai vendo, só peço maravilhoso like, tá? Peço like de vocês, porque ajuda muito o canal a crescer, gente, sério. Você não tem noção de como um like faz toda a diferença aqui no canal, certo? Então deixa o like, se inscreve, se caso você não for inscrito, veja os conteúdos que eu estou postando aí, que é um conteúdo muito, muito top, beleza? Então vamos lá, ó. Nosso foco aqui é que nem um pet simulator, né? A gente vai aqui, a gente clica e ele bate sozinho. Eu vou botar aqui o som, porque tá sem som. Eu vou tirar essa musiquinha, porque se essa musiquinha tiver direitos autorais, meus caros amigos, pode dar um probleminha pra mim, né? Pronto. Olha só, aí. É, então a gente vai pegando as moedas e a gente vai desbloqueando outros robôzinhos, que é muito, muito top, cara. Aí tem as missãozinhas aqui, ó. Olha só, procurado. A gente vai vir aqui, a gente vai aceitar a missão e ele vai dizer aqui o que a gente tem que fazer. A gente tem que derrotar três, se eu não me engano, não é isso? Deixa eu ver. Nem vi quantos eram. A gente vai derrotando aqui, aí eu acho que é três mesmo. A gente vai derrotando aqui. Ah, não. Primeira convocação a gente tem que fazer trezentas moedas. Então a gente vai derrotando, a gente tem que conseguir fazer trezentas moedinhas. Cara, é muito legal isso aqui, mano. Sério, eu gosto muito desse jogo aqui. Joguei pouquinho, mas já tô gostando demais. Eu joguei até a próxima área. Então vocês vão ver junto comigo aí, né? A próxima área. Que na verdade eu já vi, né? Mas caso você nunca jogou esse jogo, recomendo. Jogue que você vai gostar, você vai se viciar nesse jogo. Olha lá. Aí a gente completou a missão, a gente vem aqui e a gente abre a caixa e ganha um prêmiozinho de moedas. A gente vai aceitar aqui outra missão, né? O jogo tá em português. Isso é muito, muito legal, certo? Porque, pô, pensa aí o jogo inglês, a gente não entende nada. Então a gente vai comprar aqui. Vamos lá. Vamos comprar mais um robozinho. E, pão. Ó. Eu não sei se esse... Tá, esse robozinho foi quantos... Eu nem vi, na real. Tá, vou comprar outro. Ah, não dá pra comprar outro. Tá, então a gente vai equipar ele. A gente pode utilizar quatro robozinhos. Então vamos equipar ele aqui. Que na verdade... Ah, já tá equipado. Pronto. Ele já equipa sozinho. E ele... É... Ele mesmo equipa os melhores, né? Não precisa você clicar no botão de equipar os melhores. Aí eu disponibilizar os melhores. Então ele já mostra aqui os melhores pra você equipado. Certo? Vamos aí. Próxima missão. Essa daqui. Ó. Ó. Muito forte agora eu estou. Tá, ali a próxima garrafa. Vamos destruir ela. Tá, a gente pode aumentar a nossa velocidade também, tá? A gente... Obrigado por seu apoio aqui. Opa. A gente ganhou uma gemazinha aqui. Tá, tá faltando... Ah, ali. Pronto. A gente vai derrotar também. Aqui a gente pega essa conquista. A gente pega essas geminhas aí que eu não lembro pra que serve. Na verdade eu não cheguei nessa parte. A gente tá vendo. Vai vendo esse vídeo aqui. Beleza? Você tá aqui. Tá. Agora a gente partilhar pros robôs mais fortes. Depois a gente vai pro boss, cara. O boss tem até corticínio. É muito top. Tipo, dá uma pressão assim. Tipo, quando você vai lutar com o boss. É muito legal. Vamos pegar aqui. Ó. Tem umas moedinhas ali. Já vou lá pegar. Não sei se aquela moedinha é minha ou é do cara ali. Não sei. Acho que era a minha. Opa. Aí. Terminamos mais uma missão. Vamos aceitar aqui. E olha só o chefão. E o mais legal desse jogo é... Olha só. Quando você clica aqui. Ele já mostra se o seu squad está adaptado a bater de frente com o chefão. Então, assim... Ele tá dizendo aqui, né? Ele tá mostrando no vermelho aqui. Que eu não vou ganhar se eu for com o meu squad atual. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e já vou pegar um squad mais forte. Então, no caso, pegar mais um bolt mais forte. Então, vamos vir aqui. Vou pegar dois. Né? Eu acredito que dá pra eu pegar dois. Olha só. Eu já peguei um. E a gente vai ganhar mais um aqui. Vamos lá. A gente tá praticamente ganhando os mesmos, né? Na real. Vou pegar mais um aqui. Vai. Vai que vem um raro aí. Sei lá. Um épico. Top. Ah, não. Esse daqui é mais fraco. Meu Deus. Mas eu tenho um azável. Mas eu tô de azável. Pronto. Na verdade, eu acho que tem que apertar mesmo, galera. Tem que apertar pra disponibilizar os melhores aqui. Pra equipar os melhores. Bom. Vamos lá. A gente tem dois ali na defesa, pelo que parece. Olha lá. Temos poder de habilidade. Parece que ele é de defesa. Ele tá com esse escudinho aqui de defesa. Eu acho que ele é de defesa. Top. Top. Mas, pelo que parece, a gente já dá pra ganhar desse chefão. Então, a gente vai apertar. Olha só isso. Olha isso. Olha isso, cara. Essa corticinha, né? Que top. Um jogo bem simples. Bem feito. E é muito legal e viciante esse jogo. Olha isso que legal. Mano, a animação é muito top. É sério. Eu tô apaixonado nesse jogo. Aí ele vai derrotando. A gente tem que derrotar esse boss. Em menos de um minuto. Então, a gente tem que derrotar ele. Olha lá. Meus boi. Meus robôzinho já tá derrotando. E o legal é que desaparece tudo, né? Só ficar eu e o... Eu, meus robôs e o robô chefe. Eita, quase estou aí. Ah, não. Meu robôzinho. Ele tá destruindo. Bora, gente. Força. Acaba com eles. E o evento aqui. Aumento de nível. Todos os bois fornecem 100% expedicional. Como matérias de atualização. Top. Então, vamos. Força. E aí, a gente quando derrotar ele. A gente já desbloqueia a próxima área. Olha só. A gente já ganha um emblema ali. E ganhamos... Você encontrou uma montaria. Olha que legal. Manejo 950 de danos ao alvo. Tempo de recarga de habilidade 10 segundos. Passivo, velocidade de movimento mais 50%. Que top, mano. Olha só. A gente tem uma montaria agora. Ali é a loja de montaria. Temos aqui as habilidades da montaria. Então, isso é muito legal. A gente já pode desbloquear... Ah, não. Tem que chegar em 3.000, tá? A gente vai chegar em 3.000 rapidinho aqui. É só a gente vir aqui... Eita, nossa senhora. O que é isso? Que ataque foi esse? Tá, a gente tem aqui estatística de aumento. Eu ainda não sei o que é isso aqui. Ó, a gente pode aumentar aqui as coisas. Olha que legal, ó. Aumentar o ganho de moedas com batalha em 10%. Aumentar o ganho... Tá, deixa eu ver aqui qual seria bom pra mim aqui. Eu acho que como eu preciso de moeda, eu vou aumentar o de moedas. Pronto. A gente aumentou de moedas aqui. Então, a gente vai ganhar muito mais moedas agora. Ó, vamos gravar aqui. Pronto. Ganhamos muito mais gemas. Top. E olha só. Eita, já fui pra mil, hein? Já deu ajuda. O boss, ele demora um pouquinho de aparecer, eu acho. É, ele tem uns minutos. Eu acho que mostra os minutos aqui que ele aparece. Ou será que eu já posso batalhar com ele agora? Ah, já posso. Que top. Massa. Pronto. Aí eu já vou. Porque aí, na verdade, era pra eu ter pegado mais. Eu vacilei. Era pra eu ter pegado um spatch mais forte, né? Ah, mas... Ah, mas aí eu tô mais forte, né? Porque eu tô usando a montaria. Eu não sei se minha montaria ataca. Mas vamos lá. Eita! Ataca. Acho que é em 10 em 10 segundos. Ah, já foi. Já foi. Aquele abraço. Bora. Tá, eu acredito que eu vou conseguir agora desbloquear a próxima área. Então, é isso. Vamos lá, vamos lá. Prontinho. Vindo as moedinhas. Uh! Tá. É, eu ganhei muito, né? Então, eu acho que eu prefiro ficar só nos robozinhos aqui. Apesar que, pra eu conseguir... Deixa eu ver aqui. Ah, temos as conquistas aqui que a gente pega. Já vou aqui desbloquear também. Hum! Aumento de ganhos. Aumenta o... Aumenta a velocidade de movimento. Aumenta os danos em boot em combate. Eu vou botar esse aqui. Que esse aqui... É bom. Vai me ajudar muito. Já temos aquela loja de montarias. Esse aqui é de Robux. Explora do level 4. Conquista do caralho. Eu quero muito desbloquear essas montarias. Gente, eu vou estar jogando em live também esse jogo. Tá? Então, se vocês quiserem participar da minha live aí. O link tá na descrição. É... Vai pra trovo lá, dessa força. Tá, pessoal? Esse aqui é o quê? A coleção? Esse aqui é tipo uma galeria. Muito bom. Tá? Aqui a gente tem que desbloquear a próxima área. Certo? Então, vou abrir aqui. Vou ver se eu consigo pegar um mais forte aqui. Pra ficar mais rápido, né? Pô, mas eu tô pegando um fraco. Meu Deus. Só os fraquinhos. Olha isso. Não pode vir um desse aqui. Ou então um desse aqui. 20%. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Cara, eu só tô vindo esses. Gastei meu dinheiro praticamente todo nesse daqui. Falando que azar. Oxi. Ah, eu cliquei sem querer. Eu tô tranquilo. Vamos lá. A gente pode fazer combinações, se eu não me engano. Deixa eu ver. Olha. Pegamos aqui mais gemas grátis. Tipo as melhores aqui. Ah, a gente pode fazer uma combinação, se eu não me engano. Não é isso? Deixa eu ver. Ah, utilizar. Seu esquadrão está lotado. Ah, é. Tá. Esse aqui é... Entendi, entendi. Subir de nível. Ah. Olha só. A gente pode selecionar aqui. Você selecionar esses daqui. E subir de nível. Pronto. Subir de nível. Faltou esse daqui também. Vamos subir de nível esse daqui. Finalizado. Pronto. Agora a gente tem um... Um... Um bot. E 141 de dano. Top. Ó. Muito mais forte agora. Muito bom. Então vamos tentar aqui. Pegar... É... O... Pegar 3 mil moedas. Né? Pra gente conseguir aqui passar pra próxima área. Não sei. Acho que esse daqui é um mais... Ah, tem um baúzinho ali. Vamos pegar ali. Tá brilhando ali. Então já vamos lá. E vamos. Tá, tem outras coisas aqui. Desbloquear a região... Ah, tem que desbloquear a região 2 pra abrir tudo isso aqui. O que será que a gente vai ganhar? Ah, 300. Top. Tá, vamos ver se a gente consegue aqui. Ah... Pronto. Vamos aumentar o ganho aqui. Perfeito. A gente vai ganhar muito mais gemas agora. Ô. Muito mais moedas. Ó lá, ó. Muito mais moedas a gente tá ganhando agora. Vamos. Eu vou de novo no boss aqui. Né? O mais que o boss ele... Seja um pouquinho chatinho. Ele dá umas moedas legais. Então isso já ajuda um pouco. Ah, ah. Ah. Chegou perto de mil. Vamos aqui no... No boss de novo. Que vai ser mais rápido. Agora eu espero, né? Que eu tô com... Um... A montaria também. Estou com... Um... Um pet. Que dá 148 de dano. 148? Já até esqueci. Meu Deus. De verdade. Vamos lá. Destruir aí pra ver se a gente ganha aí. Um valorzinho legal. Não sei se... Eu acho que o poder da montaria, ele vai automaticamente, né? Ah, ele vai automaticamente. Muito bom. Então top. É bom que não precisa ter trabalho nenhum, né? Tipo, você deixa o esbootzinho batendo. E aí só... É... Que isso? Ganhei pouco? Caramba, ganhei pouquinho, gente. Que isso? Vamos quebrar tudo aqui. Vamos lá. 19. Esse daqui dá pouco. Vamos, meu esbootzinho. Tá muito fraquinho. Tá muito fraco pro meu gol. Deixa eu ver se tem códigos. Acho que tem... Deixa eu ver. Tá. Aqui parece que não tem... Por enquanto aqui não tem nada pra botar códigos. Ah, tem outra missão aqui, ó. Que que é isso? Mas eu acho que é só na próxima área. Tipo assim... Essa área... Essa primeira área aqui... É onde fica tudo. Em relação às missões. Fica ali... É... Os botes pra comprar e tal. Então nós... A gente vai desbloquear nas próximas áreas. E tipo... As próximas áreas servem mais pra... É... São... Tem um bot novo. Tem um bot novo. Quer dizer... Tem... Olha lá. Eu não sei se... Olha lá. A missãozinha aqui, ó. Ah, ali, ó. A gente tem que desbloquear. É, não tem jeito. A gente vai ter que desbloquear pra conseguir. Eu fui gastar dinheiro com... Com aqueles... Botizinho. E acabei me dando mal. Mas tudo bem. Consegue rapidinho aqui. Passar pra próxima área. E aí, galera. O que vocês acharam desse jogo, hein? O que vocês acharam? Vocês acham que... Parece com um Pet Simulator? Vocês acham que parece com algum outro jogo? Alguma cópia, assim? Que eu achei muito criativo. Essa coisa de... O robôzinho, né? Tipo... O que é a moda hoje no Roblox é isso, né? Essa pegada de... Simulator. De... De... Jogosinhos, assim. Que... Você... Compra pets. Aí você usa os pets pra bater. Tipo... O Anime Fighters, né? Acho que é Anime Fighters. Ou é... Fighters. Não sei. Porque tem dois Anime Fighters. Então... É... Mas... Aquele joguinho que você usa os seus... É... Os seus bonequinhos de anime. Pra bater. Então... Hoje... É... A moda do Roblox é essa. Todo mundo gosta desse tipo de jogo. Até eu mesmo gosto. Então esse daqui é um dos jogos... Que eu tenho certeza que eu vou... Me viciar bastante nele. Olha, a gente já tá pertinho ali. Só quebrar isso aqui. E prontinho. Aí... Já podemos desbloquear a próxima área. Prontinho. Aí já pode fazer a missão aqui. Eita. Que isso? Vamos ver aqui o poder do... O poder aqui do Boys. Elite. Ó. Tem uns bichos muito mais fortes aqui agora. 500. O poder do... Ixi. O poder do chefe... É muito alto. O meu tá pequenininho ainda. Mas... A gente já pode desbloquear... A próxima... O... Próximos Boots ali, ó. A gente vai tá muito mais forte. Obviamente. Certo? Vamos lá. Pegar... Ah. A gente se desbloqueou ali. A velocidade aqui é muito pouca. Ah. Roleta, ó. Vamos rodar aqui. Calma. Ó. A gente vai ganhar. Vai um Boote, um Boote. Ah, não. Um Boote, um Boote, um Bootezinho. 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 Ah. Eu tô dizendo, gente. Eu só tenho azar, cara. Eu só tenho azar. Mas é isso. Vamos lá. Ah. Eu vou pegar o mais comum. Quer ver? Porque eu tenho azar, cara. Ah. Ah. Pelo menos peguei um que não é o comum, né? Já ajuda. Já ajuda. Pelo menos. Pronto. Aí já vou fazer o quê? Eu vou subir ele de nível. Eu vou usar esse daqui e subir ele de nível. Não subir de nível, né? Porque eu preciso de muito mais Bootes. Mas é isso. Acho que esse daqui que tá com cadeadinho. Tirar o cadeadinho. Esse daqui. Esse daqui tá com cadeado. Sendo que... Enfim. Mas é isso, galera. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui embaixo, certo? Eu vou estar jogando esse jogo em live, como eu falei. Ah. Deixa eu ver aqui. Ah. Aqui é o teletransporte. O que é isso? Ah. Dá pra fazer troca também. Muito bom. Aqui eu ainda não ganho nenhuma conquista. Aqui é pra fazer atualização com gema. Montarias. Itens. Você não tem nenhum itens. Mas é isso. Gostei do jogo. Se quiserem uma série, comenta aqui embaixo, certo? Se bater muita visualização nesse vídeo aqui e muito like, eu vou estar trazendo sim muitos comentários, tá? Comentário ajuda muito no engajamento do vídeo. Então, se vocês deixarem muito comentário aí, quem sabe eu trago uma parte 2 desse jogo maravilhoso. Mas eu vou estar jogando esse jogo em live também. O link vai estar na descrição, como eu falei. Tô fazendo live todos os dias na Trovo. Então, não deixa de participar. Tranquilo? Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.